Amores, sejam bem-vindos ao canal Li Estevam, a Guru das Comprinhas Hoje vai ter um tour mega especial Eu vou deixar o endereço, tudo bonitinho aí pra vocês Tem duas entradas, tá? Então a primeira fica aqui na Rua 25 e a segunda lá na Ladeira Porto Geral Vou gravar tudo pra vocês ensinando como chegar Enfim, a gente tem várias lojas lá Só que se eu fosse gravar tudo o vídeo ia ficar muito longo Então a gente vai gravar cinco lojas pra vocês Se vocês quiserem ver mais lojas, deixa aqui embaixo nos comentários Que a gente vai voltar e gravar mais pra vocês, tá bom? Vamos lá comigo ver o vídeo de hoje que tem coisas incríveis por aqui Tá? Vindo pela Rua 25, tem uma entrada por aqui Ou pela avenida ali da Ladeira Porto Geral Que já sai direto do metrô pra quem vem de metrô Vou mostrar as duas entradas pra vocês Essa daqui é mais tranquila pra andar E aí foge um pouquinho da morruca, tá bom? Vamos lá aqui de baixo, logo na entrada tem as partes dos estabelecimentos Pra você poder se alimentar, tá? Então essa é uma das opções de entrada Tem uma escada rolante pra você ir no conforto, tá meninas? Gente, vocês vão surtar com a quantidade de coisa bacana que tem por aqui Então pra quem vive me perguntando, li, mostra mais opções Óbvio, subindo aqui pela escada rolante, li, mostra mais opções Quero ver make, quero ver biju, quero ver tudo que tem de bom por aí O pessoal vem falando ali onde você compra seus brincos, seus colares Enfim, gente, é tudo aqui Dá pra andar tranquila E esse shopping é um queridinho das blogueiras, tá? Então, ó, tamo entrando aqui Já tem uma praça de alimentação Tem duas praças Eu vou mostrar tudo pra vocês Aqui é a segunda praça de alimentação, tá? Então tem desde comida por quilo Massas, espetos, tá? Tem muita coisa Ó, meninas Então aqui tem a parte dos caixas eletrônicos, tá? Tem também um espaço de descanso Que são essas cadeiras super confortáveis Que você vai sentar depois de um dia de compra E fazer, né, uma massagem Ali tem os banheiros Tá bem limpinho também Gente, é muito limpinho o banheiro daqui Tem os espelhos, né? O lugar pra lavar mão Tem alguns estabelecimentos de refeições por aqui Muita coisa bacana E agora, depois de apresentar toda a área de serviço Vamos lá ver os tours em todas as lojas, tá bom? Na Fênix Biju Já segue o Instagram deles Que eles bijus a partir de R$1,99 Gente, vamos enlouquecer juntas Os maxi colares que estão super em alta R$7,99 Que lindo Dá um pulinho aqui que vocês vão se apaixonar E é leve, tá? Não é uma peça pesada Tem fosco aqui que tá super em alta Gente, agora tá usando muito Que lindo esse? Amei, amei, amei R$7,99 Ó, tem várias opções, tá, gente? Olha que lindo Assim, que bonito Esses daqui, ó Que eu tô mostrando pra vocês Daqui pra cá já é R$9,99 Acho que eles estão R$10,00, ó Aqui, ó Vou mostrar as de R$10,00 pra vocês Olha que linda Dourada, gente Amores, eu falei pra vocês Que tinha brinco a partir de R$1,99 Eu não minto Eu não minto Todo esse paredão aqui, ó Todo paredão Olha esse que legal Eu gosto de brinco grande assim, gente Amei, 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 amei Tá? Então tem brincos aqui Na Fênix Biju Olha assim que legal Ai, eu gosto, gente A partir de R$1,99 Vocês encontram brincos aqui na Fênix Biju E vamos mostrar esse lá Gente, tem muita opção R$3,99 Meninas, lá fora é mais de R$15,00 um brinco desse Compra aqui, revende Bota as amigas aí pra comprar de vocês Ou na lojinha Ou quem for usar também, né? Quem for revender Vocês vão ganhar dinheiro E é sucesso garantido, tá? Eu sei porque eu tô sempre vendo Acompanhando os canais de moda E as meninas usam muito Blogueiras, né? Famosas aí que vocês conhecem Usar muito Olha esse assim, que lindo E o mais importante, gente São brincos que não são pesados, tá? Eu tô pegando aqui Eu tô vendo que não são pesados Pela estrutura deles, tá? Na loja não tem mínimo pra compra Mas se você comprar acima de R$100 Vocês ganham desconto no dinheiro, tá meninas? No dinheiro é 5% de desconto Olha esse, que lindo Meninas, mais brinquinhos de R$1,99 Esses aqui são os miudinhos, né? Esses pequenininhos assim de lacinho Pedrinha Tá? Então tem vários modelos a partir Aí assim, que bonitinho Eu gosto de coisa bem meidinha, ó De R$1,99 Tem anel de 4, ó Já mostrei pra vocês Assim, eu gosto Assim, ó Eu gosto desses com pedra Gente, ai, olha que lindo Assim Meu Deus do céu Você vem aqui e já quer levar tudo Gente, ó Brinco de R$2,99 Mostra a parte de pulseiras Que a gente não mostrou Ó, tem pulseira De dourada com dourada Tem assim, ó Rosé Que tá super em alta As blogueiras tão usando É tendência agora pra situação R$2,99 Gente, acabei de achar Vou surtar Colar Max colar R$3,99 Tá muito barato Vamos mostrar? Eu sei que vocês gostam de ver os detalhes Olha Que coisa mais graciosa Amei, 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 amei Gente, R$3,99 Gente, acessórios de prender óculos R$39 R$6,99 É sucesso Sucesso de vendas Conseguiu aqui, ó Pra vocês Por R$6,99 E tem várias cores Li, eu gosto de cor mais neutra Tem aqui, ó Cor neutra Eles tem brincos a partir de R$1,99 Esses São R$5,99 Que é aqueles modelos Que estão na modinha, ó De corinho Assim, ó Com miçanguinhas Assim, de R$2,99 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 Legal, R$6,99 Pulseiras que vocês me pedem também Li, grava pulseira pra gente Muita opção de pulseira E tem esse que eu achei incrível Olha que lindo Vem com o brinco e a pulseira Gente, R$7,99 Tá muito barato R$1,99 E tem de R$0,99 Gente, olha assim Que bonita Ai, curti Essa daqui é R$2,00 Gente, tá muito barato Dá pra colocar uma margem Revender e ganhar dinheiro Olha que incrível Olha que show É muito estilosa, né? R$2,00 Vocês vão ter que vir Pegar a peça na mão Pra vocês verem realmente Que é de qualidade E o preço é show Olha o tanto de pulseira que tem Colar R$2,99 Tá? A partir de R$2,99 Aqui, ó Lindo Ai, olha esse Que graça Gente O colar de R$2,99 Olha que graça R$2,99 Muito barato Muito barato mesmo Olha assim Olha que coisa mais linda, gente R$2,99 Eu não tô mentindo não Olha, ó R$2,99 Tá lindo demais, ó Olha que graça Quem revende Coloca uma margem Ganha dinheiro Pra uso próprio A gente não precisa nem falar, né? Tá bom? Tudo aqui Na Fênix Biju Vem pra cá Corre Pra garantir Todas as peças de vocês Já escolhi aqui Tá? Na Fênix Biju Esse daqui Que eu já mostrei pra vocês Que eu amei E esse daqui Gente Olha quanto que é R$2,99 Muito barato Ó Dá pra ver os traços? Dá Gente Lindo Dô demais Tem tanto prata Tá? Pra quem gostar de prata Como dourado Então eu já tô garantindo Minhas peças Vem pra cá E garante as suas também Meninas que vivem me cobrando Li Mostra acessórios Pra unha Gente Aqui tem desde o kit Pra manicure Profissional Desde caseiro Gente Vocês vão surtar E outra coisa Eles enviam por correio Tá? Então vocês combinam aí Vê o valor do frete Isso tudo é vocês E a loja Mas eu tô enlouquecendo Vamos mostrar Ai Olha gente Vamos já começar a mostrar A parte de Quem faz unha em gel Fibra Enfim Encapsulado Olha que graça 12 reais Muito barato Eles tem aqui O forte também De pedraria Mil por 6 reais Mas eles tem O pequenininho também Ó Eles colocaram Num mostruário aqui Até pra gente ver As opções Tá? Tudo que vocês precisarem Nesse ramo de unha Tem aqui Eu vou mostrar Vocês vão ficar doidinhos Que nem eu Primeiro eu achei Isso aqui incrível Eu Estêncio né Que fala Eu fiquei enlouquecida Ele falou que é só você Isso dá pra reutilizar? Então você coloca na unha E passa o esmalte em cima né E passa gente Olha que legal Eu fiquei doidinha Gostei E olha o preço 2 reais Tá? Ai tem Quem gosta de fazer unha em gel Fazer unha em gel Quanto tá saindo? Esse é o gel 13 reais Esse daqui é igual Só que só muda a marca né? Você tem desde o lei É leitôzinho né? Pink Ó Light pink Transparente Nude Tá? Esse é 3 em 1 13 reais Tem assim o prep 34 reais Esse daqui é o primer Esse daqui é o primer né? De 20 Esse daqui é o top coat Top coat Que é na finalização Base em gel Quanto tá a base? 20 Esse daqui é o que? Isso é gel também Legal Legal Gente ó Quem tá procurando produtos Pra poder fazer Unha em gel Enfim Unha de fibra de vidro É fibra de vidro que fala? É Acrílico Ó Tem assim as broquinhas Quanto tá saindo? 20 reais 20 Ai gente Isso daqui ó É uma dificuldade de achar E aqui tem ó 11 reais Esse é o molde Ele é reutilizável E ele é Não é metal Como é que é o nome disso? Metal né? Isso Gente é coisa boa Então tem uns que é Que o pessoal vende de papel Você vende de papel? Ali ó Esses daqui ó Esses daqui é pra usar uma vez Gente vem tudo isso? 23 reais Quanto será que tem mais ou menos aqui? Uma 100 unidades 100 unidades Gente joia de unha 2 reais E se vocês levarem acima de 30 pares né? O parzinho Saiu em 50 Eu tô conversando aqui com ele Que eu não tô acreditando Falei gente Gente é muito barato Olha aqui E a gente cola com cola de unha postiça? Elas Não Mas pra elas colocarem na unha É com o que? Ela fica direto em cima da unha e passa a base É mesmo? Olha que legal E aí não danifica a unha então né? Ai gente Já deixa bastante gostei aí no vídeo Porque eu mereço Fala a verdade se não Selecionei as melhores lojas aqui do shopping Pra mostrar pra vocês Tudo num vídeo só Olha que bacana Curti hein? Tem uma infinidade de opções Eles tem Instagram É obrigatório vocês passarem no Instagram deles Porque se não vai ficar alguma coisa pra trás Vocês não vão ver E vão falar Poxa ali faltou coisa Porque a loja é incrível e enorme E o mais legal Voltando a dizer que Eles enviam por correio E não tem mínimo Então corre aqui pra Pedrarias Sofia O mais bacana é que Eles enviam por correio online Vendo online 24 horas né? Vamos mostrar Ó gente Então vocês vivem me cobrando Li Você não mostra a parte de unha e acessórios Tô mostrando tudo Unha postiça Quanto tá? A tip está limpa Daí R$2,50 R$2,50 Vem Ah R$10 Ó Esse daqui é aquelas tips que o pessoal usa também pra fazer né? O alongamento R$11,00 Gente Que barato Ah O importante também é que eles vendem a cabina LED R$90,00 R$90,00 E ele tem bivolt certo? Isso Então as meninas do Brasil inteiro podem comprar Linhas de pincel pra fazer decoração de unha Gente olha que barato R$10,00 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 Não dá pra acreditar Vocês tem que vir aqui porque se eu contar Vocês vão achar que eu tô brincando Olha esse daqui Vem com mais pincéis É de Hello Mini Hello Mini Ah tá A marca dele Hello Mini Esse daqui também né? O pessoal compra pra Porta Pedraria Porta Pedraria Quanto é? R$6,00 R$6,00 Ó Esse daqui gente É pra vocês fazerem Francesinha Olha que bacana Não conhecia Vou experimentar Tem assim ó Lixa polidora Bloquinho R$7,00 Ó O cortador Tá ali R$9,00 Gente eu tô Surtando Porque tá muito barato R$20,00 Esse daqui é a fibra né? Que o pessoal usa pra fazer Cadê? Vamos mostrar Ai que lindo Ai não é uma graça? Ah E é bivolt Ele é na tomada Então ele é carregável assim É USB né? Que aí você põe na caixinha Ou É a pilha Gostei E aí Uma coisa que eu achei fenomenal Olha que capricho Gente Meninas que fazem Adesivo de unha Pra vender R$5,00 Você falou né? Tem quantos? R$100,00 R$100,00 Vocês conseguem vender A cartelinha de vocês De adesivo Mega barato Hein? Vocês vão O custo de vocês Vai ser super baratinho E essas prisilinhas O pessoal usa Pra fazer molde né? Na unha Quanto? R$8,00 R$8,00 Gente, mas eles tem Uma infinidade De pedraria Vocês tem no Instagram? Sim Tem fotinho lá? Tem fotinho? Eu vou pegar umas fotos lá Esse daqui tá quanto? R$1,50 Nossa gente É muito barato Aneta pra adesivo Pra adesivo Pinta direto na unha Pinta direto na unha Gente, olha que fofa Quanto é? E essas em gel R$5,00 Ai meu Deus R$5,00 Margarida? As rosas Cadê? Essas aqui? Gente Incrível 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 Gente Caneta Pega strass E caviar Quem tá familiarizado Aí ó Com essa parte De Decoração de unhas Sabe o sofrimento Que é né? Pra pegar o caviar Que ele é muito pequenininho E esse lado é a pedraria O amarelinho Pega a pedraria Né? Strass Isso Quanto tá saindo? R$18? R$18 R$18 Gente, dá um pulinho aqui Ou entre em contato com eles No Instagram No WhatsApp Não sei Vocês dão um jeito pra falar com eles Mas é imperdível Vocês tem que dar um pulinho aqui Na Pedrarias Sofia Envia pra todo o Brasil E o mais legal É que o preço deles Gente Eu tô aqui inconformada De tão barato que é Dá um pulinho aqui Quem já tá acostumado Com essa parte De decoração de unhas Sabe que tudo é muito caro E aqui Eu tô Apaixonada De tão barato E a quantidade De opções Tá bom? Eles enviam por correio E não tem mínimo Não Não tem mínimo Tá? Dá um pulinho aqui Pra vocês conhecerem Eles estão A terceiro piso Próximo aos caixas eletrônicos Próximo aos caixas eletrônicos Não tem isso Mais uma dica Tá? Pra vocês aqui do shopping Na Novo Cell Assistência técnica E acessórios Gente Eu tô enlouquecida De tanta coisa Em conta Que tem por aqui Vou mostrar tudo Pra vocês Com exclusividade É esse aparelho aqui É aquele que o pessoal Tá colocando Agora tá usando bastante Eles apoiam no pescoço Cinco reais Tá? Baixaria de barato O suporte De tripé Gente Cinco reais E é aqueles que Viram a garrinha Né? Então você pode pendurar Em um monte de lugar Pra tirar aquela selfie Bacana Pop Socket Que fala, né? Cinco reais Gente O mais bacana É que eles tem Vários modelinhos Olha esse de gatinho Que gracinha Tudo aqui Na Novo Cell Eles estão no terceiro andar Película de vidro Pra proteger o celular De vocês Já aplicada Cinco reais E agora Senta que vocês vão cair dura Cinco reais Cinco reais Aquela capinha Que a gente utiliza Pra não molhar Tanto no clube Pra tirar foto Debaixo de ar Cinco reais Somente Gente Aonde vocês encontram Essas capinhas Por cinco reais Eu nunca vi E eles tem Outras cores Também Legal gente Que eles fazem Assistência Também aqui Pra fazer Orçamento É gratuito Né moço Gratuito Então vocês Podem vir aqui Conversar com Fernando E aí ele faz Um orçamento Gratuito Sema aprovado Dá pra parcelar Acima de quantos Mesmo você falou? Duas vezes sem juros E três meses De garantia É isso, né? Gente Que barato Quem gosta de pegar Praia Piscina Protege o celular Cinco reais Queria mostrar o fone Também Vamos mostrar o fone De cinco reais Cinco reais O fone de ouvido Tem tanto o clarinho Quanto o preto Certo? Eles trabalham também Com capinha de celular Mas aí varia de preço Ou é tamanho único? De dez a doze De dez a doze reais Mas tem vários modelos De bluetooth E quanto é? Isso é quarenta e cinco reais Quarenta e cinco reais Você pode inserir O cartão de memória Pra tá ouvindo As suas músicas Então esse é quarenta e trinta e cinco Centa e trinta e cinco Essa marca é super famosa E conceituada Viu que você tem Caixinha de som também, né? Tem caixinha de som Ah, mentira Vamos pegar pra mostrar? É fio? Tem a bateria É pilha? Não, a bateria é assim É tomada Gente Vinte reais E é aquelas que é Que você pode molhar, né? A prova d'água Sim, vai no banheiro Você atende o telefone Aventura dela Você pode deixar O telefone na porta E a porta Por lá, né? Gente, bacana Então tem rosinha Preta Tá? A cor que vocês quiserem Ela vem com cabinho, né? Pra recarregar Cartão de memória Vocês têm A partir de quanto? É o original Original Original, gente Tá saindo 50 reais 32 gigas 50 reais E é original Então vai comprar tranquilo Vai reconhecer no celular Pode ficar tranquilo Gente, eles têm Tanto película em gel Que tá 10 reais É isso, né? Isso E tem assim Em 3D Que só eles têm Esse preço na região Quanto é? 20, né? 20 reais Aplicada já Repetidor Wi-Fi Repetidor Wi-Fi Quanto tá? 50 reais Tem os cabinhos USB Que a gente usa muito Quanto é? 15 reais De Google Cai de 18 reais 18 e tem de 20 Isso eu achei muito maneiro Isso aqui você pode colocar Na TV e no celular, não é? Notebook Notebook, isso Quanto é? 50 reais Só isso? Só isso Gente, tá Baixaria Isso daqui é tipo Um carregador? Carregador portátil Original A marca cai E sai Sai 60 reais 60 reais Gente, original Sei que o Fernando, né? Ele faz manutenção De celular Super de confiança Gente, dá um pulinho aqui Antes de vocês mandarem Em qualquer lugar Arrumar o celular de vocês Inclusive Eu já vou fazer um orçamento Pro meu, tá? Tem ali Que o forte deles também O melhor preço da região 5 reais Película aplicada Aonde vocês encontram? É só aqui Na Novo Céu Assistência técnica E acessórios Geninas que seguem o canal Quem for vir aqui Na Novo Céu Fazer compras Acima de 15 reais E falar que o Rei Billy Estevam A Grupo das Comprinhas Vai ter de brinde Uma película aplicada Certo? Tem aqui A partir de 10 Tem de 10, de 12, de 18 Enfim E a mais cara E a mais cara da loja É essa daqui Que é 25 Que ela é 360 Porque ela pega até a partezinha da frente do celular Aqui, ó Essa partezinha onde eu tô com a unha Então O celular que vocês Vai ficar protegido E coloca também a película Pronto Pode sair tranquila Gente Eles têm várias opções Tudo aqui no terceiro andar Perto dos caixas eletrônicos Corre pra cá Que o preço tá muito bom Gente Tem um milhão de opções E outra coisa Pau de selfie Quanto tá mesmo Que a gente não mostrou? Gente É aquele que Coisa aqui na bolinha embaixo, né? 10 reais Baixaria de barato Tá ou não tá, mulherada? Corre Várias cores Vários modelos Vários fones de ouvido Olha que graça vermelho Gente Corre aqui na Novo Céu Assistência, técnica e acessórios O atendimento é de primeiro E eu super aprovei a qualidade e o preço Tá bom? Gente Olha que bacana Quem tiver vindo por aqui Li Tá acabando minha bateria Que é o meu caso Tô precisando carregar Gratuito Gente No terceiro andar E no primeiro também tem, né? Ó Vocês ficam no conforto Tem um sofá super confortável, tá? Vocês pedem um suquinho Tomam alguma coisa E fica aqui sentada Carregando o celular É bacana demais, não é? Os sanitários ficam aqui pertinhos Ali, ó Pedrarias da Sofie Que eu gravei agora há pouco Pra vocês É... Sabor do... Sabor do Pará Também fica ali, ó Então vocês já almoçam Faz as compras de vocês Vai no sanitário Senta aqui Carrega o celular Igual eu vou fazer Fica tranquilo E o melhor é gratuito Tá bom? Tudo aqui no terceiro andar Tá bom? Vamos lá comigo Ó, a gente vai mostrar as calcinhas As calcinhas estão saindo quanto? Tem de R$9,90 R$10,90 É o preço máximo de calcinha Eu tô pegando nas peças E tô vendo que são peças de qualidade E o sutiã? Vamos mostrar o sutiã Olha, velvete A linha velvete Em peludo Super bonito Super bem Amei Vamos mostrar no Marsala Cadê? Lindo Amei, amei, amei Olha que graça E também tem no verde Esse é a partir do P, né? A partir do P Vai até o GG Olha que coisa mais linda Legal Só o sutiã tá saindo quanto? Esse modelinho R$49,90 Gente, é coisa de qualidade Eu tô vendo aqui as peças Só dá pra ver no vídeo De qualidade É tipo um veludo mesmo, né? Veludo com renda Veludo com renda Camisola E quanto tá saindo? Vamos mostrar pras meninas? Vamos, vamos sim Essas aqui estão saindo Pelo valor de R$69,90 R$69,90 Tem todos os tamanhos? Tem P, N, G e GG Tem sutiã liso também, né? Tem a linha básica Quanto é? A linha básica todas R$39,90 R$39,90 Legal Vou mostrar com calma Pra elas verem todos os detalhes Que elas gostam de ver tudo Olha as costas Que coisa mais linda Linda Maravilhosa, né? Tem até o GG Tem até o GG Olha, gente A lateral aqui aberta Olha que coisa mais linda Amei Quanto é? Essa daqui tá R$69,90 Apenas Gente, o tecido é de excelente qualidade Essa tia mais básica Com o feixe em renda Ai, que lindo R$39,90 R$39,90? Gente Agora tá usando bastante assim Nessa linha color O pessoal gosta também Amei Super bom gosto Ai, que lindo Gente Ai, é linda Nossa, que sexy Amei Quanto é? R$69,90 Legal Essa é até o GG Não tem plus Não Tá Legal Ai, gente Vocês vão surtar Quando vocês virem aqui Eu já tô querendo tudo Olha O acabamento é de primeira qualidade Gente Tô apaixonada Ah, outra coisa que é importante A gente frisar Que é fabricação própria Então são peças exclusivas Ai, adoro Quanto tá? A linha Delvette também Essas são R$89,90 Que é o preço máximo da loja, tá? Gente A peça mais cara aqui é R$89,90 Que coisa mais linda Tem no preto e no Marsala também No Marsala também? Também Ai, que lindo Ai, tem a linha assim também Que o pessoal pede Olha que lindo Assim tá saindo quanto? Esse daí R$39,90 Tá toda a linha Comfort A linha mais básica Eles são R$39,90 R$39,90 Esse daqui Ele é da linha Comfort Mas ele fica tão lindo E sensual Sensual Eu tô vendo Olha aqui, gente Amei Ai, calcinha assim Que a gente gosta Quanto é a calcinha? R$10,90 Amei Ai, que Não acha E de boa qualidade, hein? Voltando a dizer Ai, que coisa mais linda De presente também pra você, hein? Ai, amei Amei, amei, amei Gente, deixa muito gostei aí no vídeo E tem que parar aqui Porque é parada obrigatória Tem que vir O conjuntinho assim sai quanto? Plus size? Esse aqui R$79,90 E a fabricação própria Isso também É super importante a gente frisar Tem outras cores também, né? Corsegulana, fala Coral e bege Coral e bege, né? E o nude, né? Nude Sim, também Conjunto R$89,90 Tem que vir aqui O atendimento é de primeira qualidade Vamos mostrar a linha praia deles Que tá super tendência Saída de praia tá quanto, meninas? R$49,90 R$49,90 de renda Que tá super em alta Essa R$79,90 Ai, olha que linda Mais elaborada, né? Laranja Que tá super em alta Agora vai ter outras cores dessa também, meninas? Também Gente, seguinte Essa linha praia deles Por enquanto Do P ao GG Futuramente pode ser que tenha plus, né? Esse daqui é o cropped R$39,90 R$39,90 Ele é pra ser usado Pra praia mesmo, né? Também dá pra usar pra praia Eu mesma já usei ele Com calça pantalona Então, isso que eu tô imaginando É uma peça versátil Que vocês podem usar Tanto na moda praia Como no dia a dia Vamos mostrar? Veste super bem Gente, que lindo E quanto tá o maior? R$79,90 R$79,90 Legal Gente, voltando a dizer Que aqui as peças são de qualidade Gente, eles investiram pesado Nessa linha aqui deles Que tá show de bola Eu tô aqui apaixonada Adotem detalhe Então, assim Aqui O preço que eu tô passando pra vocês É no varejo Ela falou que a tacada Tem um descontinho Então vocês conversem, né? Aqui com a loja Pra saber quanto que sairia na tacada O biquíni é esses aqui? Pra gente mostrar? A verdade é assim Você pode comprar só a parte de cima Ou só a parte de baixo A gente montou alguns conjuntos Ah, legal Que ficariam bacanas Mas só pra ter uma base Não necessariamente Precisa levar Essa peça de biquíni Legal Pode pegar qualquer parte de baixo Ou parte de cima Tamanhos também diferenciados Legal E me fala uma coisa O conjuntinho Se a cliente quiser levar Quanto sai? Sai em média de R$79,90 R$79,90 Conjunto Isso, isso Gente, é coisa boa, hein? Voltando a dizer Coisa que é coisa de primeira, tá? Dá pra comprar Ah, vamos mostrar Olha que lindo São peças realmente de estilosas De qualidade E eu tô super recomendando Eu tô vendo aqui E tô amando Ah, legal Gente, rendado Super bem Lindo demais Até o GG, tá, gente? Ah, gente Deixa muito gostei aí no vídeo Que tá barbaridade Tô aqui e amando tudo Com certeza vocês vão amar também Tá? Então corre aqui Pra Rosa Dumbá, meninas? Isso Vou deixar o Instagram aí pra vocês Porto Geral Legal Corre aqui Dentro do Shopping Porto Geral Sabores do Pará E olha o valor Dinheiro Deve de crédito É isso? Certinho Eu tô aqui com a Jaceara Jaceara Gente, comida fresquinha A partir de que hora Vocês começam a servir? Dez horas Dez horas Legal Eles ficam aqui no terceiro andar Perto do toalete Ali das cadeiras Caixas eletrônicos Gente, eu tô aqui Já tô ficando com fome Hum Tudo comida típica? Previal e típica do Pará Do Pará Gente, sério A barriga tá roncando De tão cheiroso Que a comida tá por aqui Bem temperadinha Vocês podem fazer a compra Tranquilinha de vocês E dar um pulinho aqui A partir de saladas Faz a compra tranquila Vem aqui Se alimenta gostoso Tudo limpinho Organizadinho Tem assim Ó, a parte de decoração Olha que gostoso Gente Amei, amei, amei A gente monta os pratos Paraense na hora Que o cliente vende E aí, cada um é um preço É 30 reais Os pratos típicos do Pará 30 reais Os pratos típicos do Pará Serve É mesmo Não conhecia Vatapá Vatapá Galú Maniçó Vatacacá Vem prestigiar Porque eu curti Até eu que não conheço Muito da culinária Estou curiosa Pra conhecer tudo O atendimento é de primeira Tudo limpinho Organizadinho As comidas fresquinhas Bem temperadinha Tá A partir das 10 da manhã Até as 4 da tarde Até as 16 horas Aprovado Ali, ó Tem o local Que vocês podem se alimentar Tem bastante cadeira Ali disponível Então vocês veem Tem um lugar bacana Pra vocês comerem Tá Na tranquilidade Depois das compras A Cláudia A Cláudia ali Dá um oi, Cláudia Oi Ela manda muito bem O pessoal tá aqui Me falando super bem Dos pratos que ela faz Que ela prepara Tudo com o maior carinho Higiene E dedicação Que é o mais importante Tá bom? Gente, passa aqui Que é parada Obrigatória Vamos mostrar aqui Pra vocês Não se perderem Sabores do Pará A arte de cozinhar É bem Com certeza Ali, ó As culinárias Que eles apresentam Peixe frio Açalinha Mãe sova Batata Legal Gente, aprovado Vou parar no vídeo Por aqui Porque eu vou ter que comer Porque eu já tô com fome Tá bom? Corre aqui Tudo no terceiro andar Aqui é a outra saída Tá? A outra saída que tem E aqui, ó Já cai na ladeira Porto Geral Tem essa saída aqui, ó Que por ali Tem uma escada rolante E ali, ó Onde tá apontando meu dedo Já é o metrô Onde tá aquela placa De proibido estacionar Já é o metrô São Bento, tá? São Bento já é aqui Tá bom? Meninas, o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado do tour Tenho muitos recebidos De lá do shopping Vou depois mostrar pra vocês Num vídeo E realmente O que vocês precisarem Eles têm por lá São várias lojas A gente selecionou só cinco Mas a gente pode voltar E gravar mais pra vocês Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo